Fala galera, começou mais o Sem Cortes, querendo me conhece, sou Anderson Santos. Hoje estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, para gravar com ele, DJLK de Vila Velha. Salve a família de casa, eu mesmo, DJLK na voz. Estamos aqui junto com a produtora do Sem Cortes, tamo aí. Isso aí, e o Sem Cortes começa agora. Pique das comunidades, no YouTube pesadão, sabe quem eu estou falando? É o Sem Cortes Produção. Então, Alicard, é um prazer receber você. Prazer. Fala pra mim aqui, por que LK? Pô, tipo, meu nome é Lucas, mas é Lucas diferenciado, que é com K, né? Do V e do C. Aí eu peguei o L e o K, pô. Lucas de Rico, né? Tu, é, quem der. Mas assim, como foi que você decidiu virar DJ? Pô, eu decidi virar DJ, também tocava já assim, bateria, violência, parada, fazer umas músicas assim, mas não, só brincando mesmo. E também entrava no meu pai, no meu irmão, que meu pai tocou com Genenezão, Marroji. E meu irmão também, quando começou logo atrás, tocou com o Gabriel Prat, Nicão. Os moleques que agora estão aí na mídia. Boa. Mas você se inspirou neles ou inspirou em outras pessoas? Não, inspirei nele e no Gabriel Prat também, com o moleque que toca pra caralho. Gabriel Prat, né? É, você recebe apoio da sua família? Recebo. Bastante? Bastante. Do meu irmão, então. Qual é o seu maior sonho hoje como DJ? O maior sonho hoje é crescer, estourar aí na mídia e poder também ajudar os moleques que vão começar agora também, daqui a um tempo. E pretende ser DJ igual os moleques lá, onde que eu moro lá. Os molequinhos tudo falando também que ser DJ. Essa é o meu maior sonho. Você tem vontade de fazer show em algum lugar que você não fez ainda? Tem na Two Time, na London, na Soul Night e na Vickten. Boa. Ó, contratante, tem um monte de moleque bom aqui. Não? Como que a galera de casa pode estar fazendo pra contratar você pra um evento, pra uma social? Então, vou estar contratando na descrição abaixo aí, que vai estar o número de contato do nosso produtor. E também pela página do Facebook, da Inflação. Boa. Você tem alguma novidade, lançamento pra galera de casa, você acompanha o seu trabalho? Tem na dia 28, vai ter a resenha, a segunda edição da Inflação. E com MCDN, com os moleque tudo. Boa. E qual o recado que você manda pra galera de casa que acompanha o seu trabalho? Pô, eu quero agradecer aí, os pessoal, meu irmão, praticamente, que tá me apoiando pra caramba no começo. DJ Huguinho, Cauã, moleque todo aí que tá me ajudando a crescer junto com o ex aí. E aí, Inflação, pra essa oportunidade. Eu ia falar disso aí agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a produtora Inflação, que você faz parte. Então, a produtora Inflação, o produtora começou há um tempinho já, agora que tá começando a subir todo mundo junto com o estúdio lá, que nós estamos produzindo também. Com o DJ Huguinho, o Matheus, o Cauã, o 2B, o Matheus, o Brabo, o TH, os moleques tudo aí. Só um moleque boa, né? Então é isso aí, agradeço a sua entrevista. Valeu. Então, pessoal, foi uma entrevista exclusiva com ele, DJ LK de Vila Velha. Gostou, já sabe. Deixe seu like, inscreva no canal aqui embaixo. Pique das comunidades no YouTube pesadão. Sabe quem eu tô falando? É o Sem Cortes Produção. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.